Olá, boa noite. Já estamos de volta com o Governo Agora. Após a queda sofrida na noite de ontem, na residência oficial, o presidente Jair Bolsonaro passou o dia no Palácio da Alforada por orientação médica. Agora, à tarde, o presidente recebeu o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e parlamentares. O compromisso entrou na agenda oficial. Na saída do Palácio da Alforada, o governador Ibanez Rocha detalhou as duas medidas assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Ambas tratam do Fundo Constitucional usado pelo Distrito Federal para investimentos em segurança, saúde e educação. A medida provisória que passa a gestão do fundo, estimado em 14 bilhões de reais para o DF, permitirá, por exemplo, o aumento salarial imediato de 8% para bombeiros e policiais civis e militares da capital do país, segundo o governador. O que está na medida provisória é a regulamentação da lei que trata do Fundo Constitucional, transferindo para o DF esse poder na concessão de reajuste, no trato com o Fundo Constitucional, e a PEC, ela transfere efetivamente os recursos do Fundo Constitucional para a gestão do DF. E eu tenho certeza que, a partir dessas medidas que foram hoje assinadas pelo presidente Bolsonaro agora nessa nossa reunião, nós vamos ter condições tanto de gerir o Fundo Constitucional, dar o reajuste que as polícias aqui do DF, as forças de segurança merecem, e nós vamos ter estabilidade na gestão do Fundo Constitucional do DF. A Polícia Rodoviária Federal reforçou o policiamento nas estradas nesse fim de ano, e a Operação Rodovida vai até as férias. Os detalhes com a repórter Selma Dias. Durante a Operação Rodovida, que vai até 1º de março, a Polícia Rodoviária Federal fará ações de prevenção e educação em trechos onde há mais risco de acidentes. Por isso, a PRF montou um esquema especial para monitorar as rodovias do país no Natal, no Ano Novo e no Carnaval, feriados que aumentam a circulação de veículos nas pistas. A ideia é conscientizar motoristas, passageiros, caminhoneiros e ciclistas sobre a importância de um trânsito mais seguro. O programa Rodovida foi lançado em 2011 e, de lá para cá, reduziu em 65% o número de acidentes, chegando a 183 casos no ano passado. O governo agora termina aqui. Antes de encerrar, quero desejar a você que nos acompanha um Feliz Natal em nome de toda a nossa equipe. Uma boa noite.